Vocês cuidam de planta? Eu adoro isso, querida. Eu gosto também. Eu gosto, inclusive eu dei uma planta pra minha avó, que nós cuidamos juntos agora. Ai, que belezinha. O girassol. Foi dia da avó, aí eu fiz nosso presente. Ah, você deu o girassol? Que graça. Que ela gosta, eu gosto, e a gente tá cuidando do girassol. Acho lindo também. Que belezinha. Gostou de ter verde em casa, né? Eu adoro. Precisa. Eu gosto dessas, como fala, da folhinha grossinha, teu nome é... Suculenta. Suculenta. Eu adoro essa suculenta, Heitor. Minha avó, ela cuida direitinho, porque também no jardim lá do prédio, ela ajuda. Ajuda, né? É. E tem um jardim caprichadinho lá. Um dia que ela tá lá, eu falo, vó, meu Deus do céu. Com a mão na terra. É. Toda suja. É uma delícia. É uma questão de prazer mesmo. É gostoso. Nossa, né? Porque eu gosto também de fofocar, né? Ah, eu também adoro. Eu gosto de fofocar. E olha, já são... Você viu que ela tá aparecendo uma CEO hoje? Minha, ela tá. Ah, hoje ela é a dona do dinheiro. Quem vê, pensa que manda. Dona de... Nossa, essa daí manda. Muitos bens. Muitos bens. Muitos bens. Ó, cinco horas da tarde eu não fiz uma fofoca. Então, aqui, né, Bem? Nossa, aqui. Aqui? É. É nos bastidores. Realmente. Eu segui aqui, esbaforido, falando... Ô, tia. É, é verdade. Ô, tia seguinte. Mas, enfim. Vai lá, Issa. O seguinte de agora é o Desencontro. Desencontro? Desencontro com a Patrícia Poeta. Ai, gente. Completou um mês, gente. Pois. Um mês hoje. Um mês sem paz. Um mês sem paz. Ai, coitada. Um mês sem paz. Tadinha. O programa inteiro, ela tá sendo solicitada. Tadinha. Pensa, faz parte. Sabrina, não tem medo de aparecer, viu? É, Sabrina. Você faz parte do programa. Exatamente. O que que acontece, gente? É, eu acompanho muito o programa pelo Twitter, que é um medidor, né? Pra saber de crítica. Lógico, não no geral, mas um micro medidor. Sim. Não dá pra tirar como conclusão geral. Mas é um termometrozinho, né? É, tia. É um termometrozinho. E aí, gente, todo dia começa o encontro, dá cinco minutos de encontro. É assim. Começa. Um comentário. Satura, não perdoa. Um atrás do outro. Pessoal, marca encontro pra falar mal do encontro. Descendo a lenha na Patrícia. Nela. Falam dela. Falam dela. Ela deve estar, ai, meu Deus, por que que eu fui aceitar isso, gente? Ô, Deus, alguma coisa tem. Tem dinheiro, né? É. É verdade, né? Ai, mas ela perdeu a paz. Nossa, mas a paz, olha, cartão de crédito que pague. O dinheiro tá entrando ou não? Ah, então. E aí, Heitor, tá? Chegou? Pra refletir nessa parte? Um mês é uma medida boa. É. Pra saber. Não, o primeiro mês é a medida. É a medida. É verdade, né? Eu tô aqui pra confirmar. Exato. Você sabe. Ou vai ou racha, né, Serlina? O primeiro mês é crucial. Ou vai ou racha. É que nem quando você entra no trabalho, você tem aqueles três meses. De experiência, né? É, mãe. Não é? Tem essa pegada. O que acontece, gente? E eu e a Serlina ainda a gente pegou o rabo de foguete que nós veio assim, né? Tipo, como é que fala? É. É, né? E digamos assim, é, 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 sucessórias. Sucessórias. A sequência, né? É, na sequência, né? Mas o que acontece, gente? Por que estamos falando disso? Por quê? Entornou o dinheiro. Porque no programa da Ana Maria, você já reparou, no Mais Você, que antes de começar, tem lá, este programa. Sim. É. Apresentado por, com patrocínio de... Aí vem a marca de laticínio, no caso. Mas marca é bonita. É, é a marca de leite lá. É. Aí chinelo. Menina, no encontro, um mês de programa, a Globo não conseguiu fechar uma marca ainda que queira colocar o nome na vinheta do programa. Um oferecimento. Um oferecimento de Regina Vorpato. Aí aparece lá. Regina Vorpato, advogados e associados. Isso. E sabe quanto que custa? Quanto custa? Vamos brincar. Quanto que custa? Ai, adoro essa parte. Um oferecimento? Mil reais. Um oferecimento de... Quanto que custa? Eu acho que hoje vocês acham que bem altão. Ah, depois da pulseira colar lá do homem, isso, agora a gente vai lá em cima. 50 mil. Um milhão. Não, basta. Ah, eu fui gulosa hoje. Foi gulosa. Foi gulosa. Foi gulosa. 50 mil, a Sergê falou. Não, mais. Também não... 300. Mais. É, 400. Sobe um pouquinho. Poquinho, 400. É, não. Sobe de 400. Ah, sobe de 400. 500. 500. 500. Para a marca falar assim, seguinte, querem colocar lá um oferecimento, Regina Volpata Imobiliária, coloca lá. Tá. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Quem é então? Ou a tia e sua bolsa. Tia. Tia bolsa. Oferecimento tias bolsa. Ou tutu camisetas. Tutu camisetas. Você se veste bem ali. Justamente. 500 mil reais. E até agora eles não conseguiram fechar uma marca que queira esse tipo de patrocínio. A Ana Maria tá lá firme e forte com o dela. Continua com a marca dela lá, intocável e tudo certo. E agradecido, né? Só que o que acontece? Tem uma queda também muito grande do jornal pra quando começa o encontro. Ah, mas isso já tinha pra Ana Maria. Já tinha antes. Acontece que a queda... Ah, não é a desculpa, né? Não, não. Sai do jornal pro entretenimento. Não, sim, sim. Ah, entendi. Ah, não é a troca, porque já acontecia. Só que acontece que tá caindo mais que antes. Então, isso... Aí que tá pegando um pouquinho mais. É aí que é o... Porque a Ana Maria, ela entregava melhor. Entendi. Pro encontro. O encontro não entrega tão bem quanto a Ana Maria entregava quando era invertido. Entendeu? Entendi. Tanto que a Ana Maria, na média geral, ela caiu um ponto. Sim. Por conta dessa diferença, de como ela conseguia manter um pouco mais quando era do jornal pra ela. Tinha uma queda, é claro. Sim. Mas a queda não era tão alta quanto é com o encontro. Ah. O que interfere também, né, gente? Sim. E vale lembrar que a marca que patrocinava também o encontro era uma que ficava diretamente com a Fátima, que a gente continua vendo as propagandas. Ah, que era lá de presunto, aquelas coisas. Isso, de presunto. Ah, já fazia casado, né? Com ela. Com ela, é. Com oferecimento, se eu não me engano, era dessa marca. É, eu achei, se não me engano, também, Tô. Então, por enquanto, não rolou pra Patrícia. Eita. Assim, o merchan dentro do programa tem, tá, gente? Tá. Que também é muito bom. A conta do mês fechou. Pronto. A conta do mês fechou. Ufa. Isso que é importante. Importante, hein? Não fechou no negativo. Então, é muito bom pro programa também. Só que, assim, a Globo, pelo visto, vai montar uma operação, segundo o portal da telinha. Uma operação pra tentar salvar alguns produtos. Ah, é verdade. Comentamos ontem, né, Hector, de ter esses produtos, né? O encontro, a gente já falou que é. Falou, encontro é um. Chuta o outro. Pipoca. Pipoca. Tá fácil. Pipoca. Pipoca. E também, esse domingo, vai ser uma prova ali, de teste, pra ver se, realmente, o segundo episódio, né? O segundo programa foi o azar. Ah, é. Não, se foi o azar do segundo, ou se o terceiro vai subir. Tá. Tenso. Imagina que gostoso o clima. Tem. Nossa. Gostoso. É, pipoca amarga. Pipoca. É, pipoca. Essa pipoca tá estourando o marromeno. Outro programa também, gente, que a gente não fala, inclusive, Cara e Coragem. Novela da Sete. Ah, nossa, porque ninguém fala. Sergina Verde pra nós, porque ninguém fala, não é? Novela da Sete também, gente. Cara e Coragem, que não pegou. Tanto que você vai reparar aí de casa, que as chamadas de Cara e Coragem já são chamadas com resumão da novela. Eu já percebi. Ah, é verdade. Fulano encontra fulano, que diz que não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas o que é isso? É verdade. Essa é Regina Volpato. Ela é apresentadora do programa Mulheres. Aí aparece você no programa Mulheres. Eles dão sinopse, né? Regina Volpato tem uma grande missão pra cumprir hoje. Ela precisa desvendar o mistério que te aguarda em sua bolsa. Aí aparece a tia com a bolsa. Fala, será que ela vai conseguir resolver esse mistério? Assista hoje no horário tal, na novela tal. É assim, eles colocam machigadinho, machigadinho. Retomando, né, Itur? Porque não é uma novela que o público tá conseguindo entender direito. Gente, e tem Paola Oliveira, Thaís Araújo, Marcelo Serrado. Ah, preciso dizer que o Marcelo Serrado, como o tipo galã, não colou pra mim também. Você tá brincando. Eu não acho ele muito galã. Não por ele, no sentido, porque ele é muito bom, mas... Não, como galã, entendo, entendo, entendo. Não pegou. Assim, o pouco que eu vi, não deu a liga que você tá. É, eu sei, eu entendo. Ele com a Paola também, não sentiu. Ali precisa ser um Malvino Salvador, sabe essa coisa de dublê. É horrível, mas tem estereótipo. Tem uns braços. Então, eu não assisti um capítulo. Ah, é sobre dublês. Não assisti, não sei nem como é a abertura, nem a música da abertura, nada. Ah, é porque eles são dublês. Ele e a Paola, né? Então, eu lembro que a gente falou, falou, falou. É. Aí, depois que a gente falou, a gente esqueceu. É. Mas, ó. E o outro programa também é mais você. Qualquer? Mais você. Ah, mais você. Mais você. Querendo ou não, Rê. Tem uma queda. E eles querem estabelecer o que tinha antes. Ah, eles querem retornar, né? Gente, mexeram para trazer problemas. Bem fez a Fátima, que está só assistindo. Nossa. Ela é telespectadora. Ela está no encontro da casa dela. Ela está lá quietinha. Não nem aparece. Pleníssima. Continua vendo os prejuntos. Pleníssima. Quando vier o The Voice, aqui estou. Então, são as manhãs, que era o que a Globo tinha de consolidado, né? As manhãs e o domingo. Tem coisa que não precisa mexer, gente. E o domingo vem desde... Falso Silva. É, bem lembrado. Desde a sede falsinho. Vem entrada de live. Essa picanha ali. É uma picanha, né? A picanha, né? Uma picanha. A grossura da piqueca, aquela gordura boa. Boa, hein? E que não está apetecendo. Mas você coloca a churrasqueira lá. Não está apetecendo. Parece que ela não se esqueceu. Vira a 100. Jogou na casa. Vira a 100. Exato. Então, assim, não está funcionando. Que coisa, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, a gente precisa assumir que cara e coragem, nem a Globo está dando força, gente. Nossa. Porque a Globo só fala de Pantanal. É verdade. Se eles querem ajudar, ajuda tem que ser completa. Bota alguém de Pantanal para falar de cara e coragem. Pronto. Você vai misturar alguém que o público gosta de uma novela. Verdade. Para falar de uma outra que não está tão legal. Então, você tem que puxar o que está muito alto. Dá a mão aqui também para o amiguinho, né? Então, assim... É o produto da firma, né? Ajuda a... Firma, ajuda o outro. Se o Ibope começar a chegar a 10, subir 10 a 7, melhor para o Pantanal. Exato. É verdade. Justamente. A gente vai receber muito bem mesmo. É, vai. Calada vai boa, né? É, só sabe. Só sabe. Enfim, vamos aguardar, né? O que vai acontecer, as decisões. Vamos, aguarda. Bom, vamos falar do Leonardo? Vamos. Ele é tão divertido, o Leonardo, né? Bom, essa notícia da turma é lá do Notícias da TV, turma. E ele revelou... Ai, que barato. Uma discussão no grupo sertanejo. Ixi. Leonardo, aquele jeito dele. Estava até a ouvir um videozinho tão bonito, ele ensinando a Netinha a fazer a dancinha lá do bate o pé, assim, tão bonitinho. Ai, eu vi o vídeo. Você viu, Heitor? A filhinha do Zé Filipe, né? Sim, do Zé Filipe da Virgínia. Você ainda bateu no pezinho, mas tão engraçadinha. Eu acho o Leonardo muito engraçado, assim. Eu acho ele bem divertido. É. Não é, Heitor? E ele falou essa coisa do grupo do sertanejo lá de WhatsApp, que eles têm medo, sabe de quem? Anitta. Chororó. O chororó? Eles têm medo do chororó? Palavras dele, ó. Temos medo do chororó. O grupo todo. Aí ele falou assim, olha, não pode. É o Leonardo falando, eu já imaginei ele falando, não pode. O chororó é contra sacanagem. Se puser uma coisinha lá, não sei o que eu coloquei um dia, e o Chitãozinho disse, tira, apaga esse negócio. Resumindo, a gente tem medo do chororó. Gente. Pai da Sandy é Chitãozinho. Tem o vídeo, vamos ver. Aí agora, o chororó é o pai das meninas. Quem é o pai da Sandy? É o chororó. De quem eles têm medo? Isso, é o chororó. Isso, é o chororó. Ah, eles têm medo do chororó. Ah, sim, gente. Porque a chororó, ele deve ser bravo com as coisas, ele não deve gostar de coisa errada lá no grupo. Acho que não pode colocar coisa errada. Coisa? É um pequenininho. Agora imagina o Leonardo, as coisas que põe. É, tem isso. Deve ter um grupo parado. Ah, tem. Sertanejo proibidão, né? Tem, tem o proibidão. Vamos ver o vídeo? Vamos ver. E uma coisa que incomoda um pouco, às vezes, que é grupo de WhatsApp. Você tem muito grupo? Não, não, não. Mas do sertanejo tem? Não, ninguém. Eu tinha um grupo lá dos amigos, eu deletei todo mundo. Ah, eu não quero saber de grupo. Mas por que os caras... Não, eles são bons, eles nem... É porque eles não falam nada pra que eu quero grupo. Não vem uma frase, né? Tipo assim, bom dia, ***. Não vem, então pra que eu quero algum grupo? Ué, não tinha uma sacanagem, nada? Não, não pode. O Chororó é contra, sacanagem. Você tá fazendo... Porque grupo de WhatsApp é basicamente... É isso. Mas eu decipou alguma coisinha lá. Não sei o que eu pus um dia, rapaz. Aí o xílio tava falando, tira, o Chororó vai ver essa ***. Resumindo, nós todos temos medo do Chororó. Ele é o menorzinho de todos. Mas nós temos medo. Ele é o menorzinho de todos. Mas então respeita. Ele não deixou passar, né? Ele é o menorzinho de todos. Mas mexe com ele pra você ver. A gente respeita. Mexe com ele. Isso é muito engraçado. A gente tem medo do Chororó, gente. É muito bonitinho, né? Nem isso. Achei engraçado. Pelo amor de Deus. A voz da autoridade, né? É. Ai, bonitinho. E o shortão lá, velho. É. Shortão. Vai saber o que tem... Eu acho que tinha um copinho de cerveja que não apareceu. É. Imagina. Só aquele calor. É. À noite, ali. O que é que aquele rapaz sabe entrevistar? Você sabe, Heitor? Algum podcast essas coisas aí. Eu não sei. É só de curiosidade mesmo. Bom, depois eu vejo quem é. Foi bom. Não, vê quem é. Ele conseguiu tirar ali uma... Ah, o apresentador fala. O apresentador pergunta para o Leonardo. Não, não deram nem nome pro apresentador. Coitado. Deram nem nome, nem crédito pro apresentador. Como é que é? Eu, sim. Ah, brigado. Ele é um comentarista de futebol. Ah, ele é comentário de futebol? Vocês têm ponto, eu tenho apoio. Olá, Simoni. Oi, Simoni. Ô, Simoni, mas você sabe o nome dele, não? É, Alexandre Oliveira. Nossa, sabe muito. Alexandre Oliveira. Alexandre Oliveira. Alexandre Oliveira. Inclusive, ele teve um problema sério, saiu de um grupo de rádio. Olha. Vem cá, fofocacazinha, mulher. Saíram com ele. Saíram dessa, tô sabendo. Saíram com ele. Saíram com ele, mulher. Isso. Saíram com ele. Mas aí a gente tá investigando um pouco de rádio. Li os olhos. Não, aí eu li os olhos da Simoni. Ela não falou. Então, vamos falar de bolo de morango? Ah, que tá lindo, hein? Vamos, vamos. Tá um absurdo esse bolo da Jacneire. Gente, o que é isso esse bolo? Gente, o tamanho desse morango. O que é isso? Olha. Você viu a cesta de morango que ela trouxe? Gente, ela trouxe uma cesta de morango, sem exagero, desse tamanho. Nossa. Eu não sei se tem só morango ou se tem alguma coisa embaixo lá pra dar uma vista, mas quem vai ficar? Eu vou ficar. Você vai ficar, né, Heitor? Então, eu convidei o Edson Cordeiro, mas eu não sei a mãe dele, se ele vai ficar mesmo ou não. Acho que ele pode. Então tá bom, vai ficar. Ele tava feliz. A mãe, a Dona Odete, tá bem melhor. Ai, que bom. A Carol, a irmã dele, tá lá cuidando dela, tá bem. Foi uma queda de pressão mesmo. Eu acho que ela tava com umas duas blusinhas. Ficou quente. Ficou quente. Ai, deu calor. É, ela não tava acostumada, ficou ali, né, Ed? Aí ela deu uma... Deu aquela... Sabe aquela pressãozinha quando cai, que a gente fica meio molinha? Molinha. Molinha. Tem que tomar cuidado. Bom, amanhã eu tô de volta. Combinado. Firme e forte. Dê, então... Manhã sextou, já, menina. Manhã sextou. Amanhã eu tô na segunda turba. Você tá nesse horário. Na segunda turba. Nossa, amanhã já é sexta-feira. É amanhã. Sexta-feira. Que gostoso, né? Incrível. Passou assim, né? Incrível. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Deixa pra mim, assim. Até amanhã, até daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto